A CIDADE NO BRASIL bastante武器的人 經常對你的師子家裡 答案說行 為你的ボ instagram個名字說行 我們的心一同個叫這 E um, ligue em sua mão. A minha mão, a minha mão. A minha mão, a minha mão. Quando você viu a minha criança, você quer que você tenhaido uma mão. Porque você ama a minha, e o que você é a minha. Não é isso que nós estamos comendo. O que é isso? É que não se não está em mente, nem a gente não está em mente. A mente também não está em mente. A gente não está em mente. Mas a gente ainda está em mente. A gente está em mente. Quando você começa a olhar para você, você tem que me enviar. Isso é tudo que eu estou enviando. E tudo isso é enviando. E tudo isso é enviado. Então, nós somos o nosso próprio ineriatório, de ser um pequeno, o nosso pequeno pequeno, o nosso pequeno pequeno, o nosso próprio pequeno, o nosso alianço, o nosso próprio trabalho, nos envio a todos os dois. Todos os dois. Todos os dois. Nós temos aqui, e nós temos aqui dentro do nosso trabalho. Amém. Nós somos assim. Não é assim. Amém. Se você puder estar em sua frente, você só tem um perdão. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Esse é um finalmente nosmoço em todos. Não precisa acreditar em vocês bem. A feita solução em nós noscançoe-za. Dizinho aqui para entregá-la зрite. Amém. E se pedir então nomás. Sem de Deus apençoe-za. . se, e é o que você faz. Você faz o próprio, você faz o próprio, você faz o mesmo, e o nosso amor, e o nosso amor, e o nosso culpado. será que o nosso amor, é que o nosso amor está abierto. Porém. Hoje, não é o nosso amor, não é qualquer um que você faz, não há qualquer um que eu, Música Tô a Deus, Deus te abençoe, e Deus te abençoe, e Deus te abençoe. Amém! Obrigada pela sua vida, e Deus te abençoe. E Deus te abençoe, e Deus te abençoe. Amém! Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que você tem o que faz o que faz? Obrigado. Isso acontece com o mundo da vida. O que você precisa saber, você pode saber. Acontece pessoalmente, eu vou dizer o que você quer dizer. Mas, gente fala assim... Mas, gente fala que o mundo está no mundo, o mundo está no sentido, e o mundo está no sentido, Eles acham que não há mais nada. Eles falam não comérIII, eles falam não comérIII espaço. Apenas estão tendíveis. Eles se transformam em momento, Você nunca vai simplesmente retirar suas vidas, ou não vai ter passado. Tudo isso é todo. E depois isso não vai continua. Quer dizer que você não vai ter errado. Você sempre vai ter errado e não vai ter errado. Agora, dois, é o que é o Cicero. O Dóquo que, cacero um mau no Cicero, ele não tinha espaço. Eu penso para esse disciráculo de Cicero Cicero. Cicero Cicero Cicero, é uma música que tocou um Raul de Cicero de Católico, o Cicero Cicero Justo de Cicero de Cicero, o Cicero 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 de Cicero Cicero de Cicero E agora você pode dizer que você tem uma legis, que você tem uma legis, que você tem uma legis, que você tem uma legis. Novo! Só que o nosso corpo possui o nosso certo. Agora que o nosso corpo possui o nosso pior. O nosso corpo possui o nosso próprio nosso direito. Para que o nosso conhecimento encontrei o nosso direito. Eu tenho um configo em Senhor. A grandeza do tronco é pensado sobre o tronco, se estrapear, um tronco, um tronco é justificado, um tronco. Um tronco é um tronco. Um tronco é um tronco, Seu do que você está na Lei, se diz com um grande, quando as pessoas se relacionam ao mundo, suas estruturas não se identificam, pois a gente se sentia em um momento nesse contexto, mas o mundo do medo de ser um homem muito mas o que é um homem, Mas quem é o homem é um homem Algumas foram um dos anos, e eu tenho que dar o leiturão, e eu tenho que dar o leiturão. Todas as pessoas que não são, são uma grande vontade. Uma das pessoas que não são me enviados, é um livro que você está no meu. Quem tem tempo? Quem tem tempo? Porque ele não tem tempo para você, não tem tempo para você. Ele não tem tempo para você. Então, quanto você vaiمر de Jesus, o reino da uma podreção que está, também dá dizer, não tem tempo para você civilizar, mas isso não éucky para você, a negativity vaia não goods. No우, só o que você vai ver a comunidade, mas aqui eu não mosto de causa, dosбиais vão votar. ạn personally, eles said em 1 , Hold on 1 ma vus , mas você pode организar. Você não percebe aquele erro do quebrar mas a vite da mente. Eu não diz isso antes deагоlmer meu poder. Tanto dele, seuli�, você não vai a tentar mais onde ela deu. E-mail a favor do que ele se vê em isso, mas em que ele ainda não se vê em você. E depois ele se vê em que ele se vê em que ele se vê em você. Então, se o que ele se vê em que ele se vê em você, que ele se vê em você. Ele já viu essa lição. Quando a resposta dos anos se parecem na vida também pode ser. Em um nome cosmológico apresentó um Terry em 1º em 2º em 3º em 1º, quer dizer,my fala pode ser. Em fala não é É isso mesmo, o tempo vai entender. O tempo é simples. Você diz, eu acho que a gente antes antes de gente, da� tinta de ordem se abrem, eles podem chegar em um cara. Tem que quer dizer que ele vai na tela de Deus. E na segunda vez, ele vai adorar e descer. E não quer dizer que ele vai na tela dela? Mas a gente não tem mais esperança. E se você pode ser modificado, se você não conseguir é muito mais esperança. Se você conseguir se sentir tão bom. É um homem que não pode ser de uma forma de ser. Então, quando ele está em um bom de ser, quando ele está em um bom de ser, ele está em um bom de ser. Quando ele está em um bom de ser. Agora é o que eu não sou, eu estou feliz, o que eu estou feliz? Isso é o que eu estou feliz. Se você não tem que se agradecer, o que você não tem? Querida de amigos, se você gostou de maço de casa. Essa é a vida a minha vida, eu não posso entender o que é o Divine Related. Assim eu vou pensar naquelas as pessoas. Eu vou pensar em uma volta de um maluco. É o subterrâneo da escritura. Somos Sos! E agora, eu vou te dizer, em terceira reunião, que Jesus é o segundo, e o Senhor é o terceiro. Agora, você já sabe que você não tem o Senhor. Isso é um problema. Agora, você já precisa entender o Senhor. Isso é muito importante. Você já não tem que adivar o Senhor. O Senhor, agora, eu também quero conально ser koma. O Senhor é o Senhor, é que они precisamos cuidar de Deus. Assim, o Senhor é como se cuidar de Deus. Nós estamos falando, a noite agora eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa, eu não sei o que é que Deus te dizer. E eu, por isso não sei não. Eu me falo com o Senhor. Eu só me falo. Eu quero dizer que todo mundo é o Senhor. Eu sei. Eu sempre falo em umano ainda, mas um de todo mundo. Mas, esteja muito bem, porque ele está acertado e não se importava com coisas. Muito importante, e até mais alguma coisa. Não sabemos como se vencer de funcionamento, Em empressão e compreende o bom trabalho, em muitos anos, com as outras doenças do Brasil, com as outras doenças do Brasil, com as outras trabalhistas do Brasil, e de acordo com as responsabilidades do Brasil, a questão é formativa do Brasil muito importante. Muito grande a questão. Para uma questão da sociedade, que o povo traz bastante da nossa mudança. Mas quando quando ela traz a nossa 형ala, ela faz algo muitoідo assim, Tlalese já pareceu que o dinheiro conseguiu. Ele tem que, de novo, conseguiu. Não tinha o bom bom. Mas eu tekek, não tinha o que eu Tackar. Eu ate o que eu tinha. Nossa senhora mesmo, eles só fizeram pra não. Não, não tinha. Eu estava muito bem. Eu estava me jogando pra você. Você não conseguiu. Eu ainda os jogaram. Isso parece muito difícil. Então você e você é muito ok. Eu cystico de maquiagem com a linguagem de homens. Eu entendi os problemas de vocês também, mas ainda tem um lugar de tecpista. Tuve um lugar por um lugar de tecpista que é um lugar pra isso. Então, como é, um lugar de tecpista? Eu não sei de tecpista de tecpista, eu não sei de tecpista de tecpista. Eu estou e se procurando o meu lugar aí. Quando a gente não tem uma força de amor, não tem uma força de amor. Mas não tem uma força de amor, mas não tem uma força de amor. Eu disse que não tem que ser uma força de amor. Associação são os dias. Aêếpiu não tem que se ligar nesta. Tem que se ligar nesta. Aêếpiu não tem que se ligar nesta. Aêvespira não está em casa. Eles não têm que se ligar nesta. Não vou achar nesta, só me lembrou. Mas, apenas, eu sei que se ligar nesta. Isso é claro que eu não sei se você conhecer. Mas a gente também sabe que tudo isso é bom, e se não é muito bom. Então, eu não sei se você conhecer. Mas o que eu preciso é. Eu acho que é uma grande questão. Então RENCÕI BAN EMCÕI BAN sempre pensac presence Hoje em dia, a gente vai dizer que hoje em dia os dias de hoje, a hora que traçar com seus préstos está entregando. Hoje em dia de hoje, ela precisa saber como se gera o homem. Quem não se gera o homem para ele? Mas por exemplo, o tempo todo, o tempo todo o tempo todo o tempo. Agora, quando o tempo todo o tempo todo, o tempo todo o tempo todo o tempo todo. O tempo todo mundo todo o tempo todo o tempo todo o tempo todo o tempo todo. Eles não têm um certainly. Eles têm um próprio próprio e um público, eles têm um próprio, os povos outros. Eles já tinham um primeiro. Eles têm um chamado de um no castro. E aí, tudo o que é 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 eai o outro de Jesus foi morto, o outro de Deus foi morto. E aínce o outro de Deus foi morto, ou o Ênce o outro de Deus foi morto, ou o outro de Deus foi morto, então, o outro de Deus foi morto. A esteas partas, por isso é uma oportunidade. Elas perguntam de Deus — né? O que você me diz que isso é importante. Porém, não está? E a palavra que Deus tenha orar em dê conta de ele. Eu vou te dizer, na minha vida, a hora eu vou ficar de Deus nisto. Segundo, eu sou uma pessoa maior, seja um bem ou uma tradução espiritual. Agora, a sua idade não é amis. Muita a minha conta. Eu tenho um filho de님, ele que tem uma proposta de jovens, sua proposta é que é o professor. Um tempo em um dia, um dia, um dia e um dia, um dia e um dia. Ele que se chamou de domes, no dia então um dia, de um dia um dia e um dia um dia, um dia um dia e um dia um dia e um dia. Um dia um dia de um dia um dia, que vai do Pouco, uma coisa do P ou um de Bambuco, mas não há enquanto hoje. Um dia um dia e um dia em dia. E aí e aí, é o cara pediu, você pode dizer, estou de mim, mas ele vai cantar aqui sempre. Ele vai ficar com a cabeça. Ativei a cabeça, ele vai ficar com o olhou. Agora ele vai se torcer no ar. Daí é isso, ele vai ficar com sombra. Mas eu vou ficar com essa cara, um monte de ninguém para quem for. Ele não está funcionando, ele só tem um pouco. Ele não está dizendo que Jesus Cristo estava falando, mas nunca. Ele não está dizendo assim, não está tão bom! Eu já estou dizendo que isso é um maluco. Se você não está dizendo que você está fazendo isso é muito difícil. Eu estou dizendo que você está dizendo que você está fazendo isso. Eu estou dizendo que você está fazendo isso aqui. Eu acho que isso é muito importante. Porque a vida do que você conhece. Ele não é uma coisa que você conhece. Ele não é um pouco mais de uma coisa que você conhece. Ele é um tempo que você conhece. Então, A princípio de Deus é a sede de Deus. O Evangelho é a necessidade de Jesus. Ele é o Senhor, é a sede de Deus. Ele é o Senhor. A sede de Deus é o Senhor que Deus te conv Nar. É a maioridade. Então, nós temos o Senhor Jesus. Então, se você quer dizer que Jesus é Jesus, você tem que ser vencedor, mas você tem que saber que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Então, Jesus é o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor. E o Senhor está em torno de Jesus. Eu vou te dizer que eu estou dizendo que o Senhor é o Senhor. Eu vou te dizer que o Senhor é o Senhor. Você não precisa esquecer que o Senhor é o Senhor. É muito bonitinho. E o que é domiagem, o que é consequente é que é do que o senhor espelou os nossos. Esse povo esta pessoa está dizendo, o que é situado? Ficou as pessoas que estão no desconhecido. Isso não é o que está acontecendo. Ele vai conseguir viver. Ele vai conseguir viver. Estou em sentimento. Ele vai conseguir viver. Ele vai conseguir viver. O céu está aliado. Ele vai conseguir viver. ouviu, se inscrever, ouviu, se inscrever em brincadeira. Se inscrever no canal, você não consegue não se inscrever. Em anos 18 horas, não consegue chegar no canal. Não o meu nome da Esquina, não consegue para ir antes. Eu não sei se inscrever no canal quando não consegue. Neverão se inscrever no canal. You've heard no canal. O que eu sou eu? Eu sou eu. Eu sou eu, que um homem ali, tem alguém que está havido escaminando. Um homem de conviver à escola, tudo vaioletar o escamin e aí. uedes escaminando o escaminas. Ele não tem os escaminos. Mas não tem o escaminador. A escola do escaminão é a escola, que não tem temporalidade. Se você está şöyle, pode explicar o centro da casa do seu corpo다는 eles panelisam, O caro grande a porta do seu corpo presente para o seu corpo melhor de volta. Se assegоном, sinto se 하나ître do seu corpo, Se eleล 58%추keiro para o seu corpoADO de sempre, Se ele ficará com o corpo� scient weightiado para o corpoADO. Se ele inventa sua cabeça e vida-l��하면 quem ele faria de ground... Erões sinto nem filha negativo. . Então, aqui você já está Luz. Aqui no dia seguinte. Na verdade, se eu de uma história aqui. Não tem uma história aqui no início, No fim de semana. Então, o que é isso é agora? Então, o que é isso? Não, não tem um exemplo falado. Uma pessoa é assim em uma forma de um corpo. E um corpo, um corpo, um corpo, um corpo. Na verdade, você não consegue passar naquela unha? É um corpo, mas o corpo, um corpo. É um corpo, um corpo. Então, se eu temos que 1 tinha, 1 3 ENH 2, 2 3. Organizamos o Zenkommen também na época de SIE. O Zen molecular, em forma razões do Zenção. O Zen 받amos o Zeniero, na época de SIE. Mas esse o Zenã é 1 ZenMER de Evangelos em Jesus desejo enviar o 1 Monante. Jesusuments a causa何 kinder? em 2 SA 13, As EarlELLao é o encontro dos costos de Mah Passover na moral das pessoas Colocada Não vai ter uma peça-les ou não o p checkado As ней-les são as espadas de Jesus Então as pessoas a 하고 o sitio Como agora temos trabalhado mas tambémHICENX Mas hoje temos trabalhado Então, o Senhor da volta já完了. Você não pode continuar dizendo que não está dizendo que o Senhor da vida. Agora não tem que o Senhor da cabeça de que você não está dizendo que o Senhor da vida. Mas você não está dizendo que o Senhor está dando uma forma. O que é o que é que o Senhor tem? É que a ser uma pessoa no larga, é que o Senhor tem um corpo. Ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Espírito é um espírito, e o espírito é um espírito. O espírito é espírito, a loja é espírito, então é espírito. Espírito é sem espírito. Espírito é que os espíritos coramem para o espírito, isso aqui faz o Druido ali, trazendo a ser um homem inteiro no espírito este espírito é claro que isso tem na vida se me fazer uma pessoa que se lembra de mascarada não sabe como se lembra de mascarada não sabe como se lembra de mascarada se lembra, sim? Então, se lembra é que se lembra? é o espírito de mascarada? clips que a gente fica em homens é justos de avecos. Mas os homens nunca sonhos. O homens quando o homens, se foram há jovem, os homens ainda estão além do jeito. O homens do homens não se foram como a double-teva. Mas se foram nao Jesus ou na lei? Não é então o homens. Vamos ver o homens péssaben. O homens que Deus é as 마지막o Jesus, o homens está no o reino. Se foram nao Jesus ou nao Jesus ou nao Jesus, no Samuel da Jardim da Jardim da Jardim do peso Ele evidencia Isso é assimoui Na noite vamos oferecer na Jardim da Jardim do peso Jesus da Jardim da Jardim da Jardim Nós todos temos uma cidade de serense. Se colocamos do sessão de serense, todos temos uma cidade de serense. Se você é uma cidade de serense, devemos dar ao que você não se aos mais um do sessão de serense. Nós de serense em serense, vamos ter a serense de serenseense. ... ... de novo Não é uma uma est mínima. É uma estímula de todo o amor. Mas quando uma estímula de uma estímula, você já faz um estado na estímula do seu espírito. Agora, está simulando assim. Essa estima é a mesma estímula. E a uma estímula de um espírito. Só isso é isso. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, agora vamos lá. Agora vamos lá, o Senhor diz que no Senhor, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Senhor Deus, você não tem que ter a ser você, não tem que ter a ser. Nós temos que ter a ser. Senhor Deus, Senhor Deus, eu tenho falado muito. Quando uma pessoa não não tem重ada, não tomou viva. E o choque, você até poder aproveitar e sempre sem tecnologia. Porque o senhor confuso... Por quê? Então o senhor confuso de chuva de chuva. E se momento o senhor confuso de chuva de chuva de chuva de chuva. E como é isso aí, a gente vai fazer o senhor confuso de chuva. Agora, o senhor confuso de chuva aqui em todo tipo de chuva. Então você não está dando nada, não é que você vai dar nada? Na verdade, eu vou dar uma hora de dar uma hora de fazer uma hora de dar nada. Então, nós vamos dar uma hora de ir lá. Não temos a hora de ir até o dia. Assim, quando ele paga um dos tempos, ele vai dar uma hora de ir para o dia. Essa é uma hora de ir para o dia. Então, ele não tá chorando de trâns. Quando o templo está derrubando de trânsito. Não teria que ele não ser de trânsito, o que ele não estava derrubando por isso. Ele não estava derrubando se torno de trânsito o tempo não era estrangeiro. Somos os los inteiros doentes doentes no milho doente ao tempo doentes no milho doentes. São as asas doentes ao tempo. É uma unha toda tristeza. É uma forma tão bonita doente. E aí, eu estou fazendo a seguinte, na verdadeira coisa. Aqui você vê logo ele, ele vai ser um cara do outro. Um negócio de um cara dele, um de um cara real. Assim de um cara real. relativa a Kevin Colossus deste bue do Senhor me lembrou do Senhor e que tem um 100h Eo eu sem apresentar um ótimo cícid de atão de se manifestar De um direito de sangue de cícid de sãagem E seu é exame de cícid de potência De um direito de sangue de sãagem Aします denyt sharpadom E tem um formato dormindo É um estipado de um corpo E há um instante de sãagem Por isso, como se uma espécie que se proveste Mas não tem muita história, mas... O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Mas, só isso aí. Com certeza a partir do mesmo que a partir do mesmo. Então, o que é tão estranho, o que são mais importantes já são? Naquela época, eles se vêem que eles estão em um lugar, eles estão tentando fazer um lugar de um lugar, como é que eles estão em um lugar? Mas eles estão em um lugar de um lugar, eles estão em um lugar muito tempo. Mas não é isso. Então, isto é que é o que é esse contexto da vida. É a partir de isso que é o contexto da vida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu tenho até hoje com eles meusão, eu estou na minha vida. Eu vou colocar o livro, e eu vou colocar o livro, eu vou deixar o livro. Eu não estou dirigindo o livro. Se você quer deixar o livro para ele, que não está aqui. Não está, mas você quer deixar o livro. Mas o que não tem ninguém sendo doido é uma pessoa de sedução. Mas um pouco mais está uma pessoa de sedução. Uma pessoa de sedução é um estúdudo. E não tem o estúdudo. A senão é um estúdudo. Não tem o sentimento. Não tem o sentimento. Não tem o sentimento. A saidhora do meu sentimento. É um estúdudo. e quem não tem a sua vida, porque eu tenho que seu amigo, eu também devo fazer isso. Então, eu tenho que falar isso no meu amigo. Eu tenho que estar em seu amigo. Eu tenho que ser quem eu tenho que fazer isso, eles podem se usar. Eu tenho que deixar de deixar o amigo ele, para fazer isso. É isso que tem que deixar um amigo. você só vaiす uma coisa do século ou você não consegue parar. porque isto que no. Você tem que estar vim para todos os vidrões. Mas você pode se ficar com uma morte do vídeo. Você está em campo, pra tirar Жul. Se mais mal, você deve ser igual. Mas s kadar quente depois da sua vida em mim, você deve Days de attackers. Se libertar mesmo ao sol, você vai precisaröhar Deus a transformações. Você vai ser mais memos do teu conhecimento. que não vai partir ele e ali. O que é isso?! Não se Macro não. Não se Macro pagou o Edson Sandro. Ele vinha na cara do Edson Sandro, ele não vai vir ao Edson Sandro. Não se Macro não. Agora, a gente para uma mesa de lixo, se eu não se sabe como o Edson Sandro, ele não vai falar sobre ele. Ele vai falar sobre o Edson Sandro. Ele disse que ele não se sabe como o Edson Sandro, Então, eu te digo, a grav e se交付apärsão da SD. Sininho, todos os escutem. Sininho é um monte de coisa. Seguro que eu acho o tempo que a gente está nas bidindo de um carrinho dos anos deоворios, é um menino feito o enfrento a mágão, e de um conforto em um de dentro. Além disso que ele diria em um sertão de um certoorno. Além disso, ele diria o riso em um certo, ele exige o que Deus recebe. Vocês não acham nada. Você precisa falar nisso, Essa é a verdade. Não se juntar com a mensagem e o Deus que 불heia. Se derram quando derrami não derrami, não derrami. Mas em que se derrami, ela ainda derrami, não derrami, e não derrami? No dia de Deus, e o cara? A gente derrami no mundo e darami, e o cara de Jesus. E ai, como você não derrami, não derrami porque... Você não derrami, não derrami. Mas derrami no demas é ruim-vocês. Para não suceder isso. Mas eu uso para online, mas o uso de online, tem dois ser desilotação. Seiny que não s 42 расс Judei, Mas, evidentemente, ommy velar terra não discredito,офba a coragem do prejuízo e procurando See-liz são quais são os espadasções Pe我想 talvez não se digifique, mas é muito importante unless para falar a ele, mas ou por que vão te poder através do curso Ele é difícil de um crime Ele como só para mim Stock Exchange em conhecimento Isso não é muito importante, é isso que você quer dizer, não é só isso. Bom, agora eu estou aqui na página que eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu estou dizendo que estou dizendo que eu estou dizendo que estou dizendo que estou dizendo. Você não vai me fazer isso, não vai fazer nada de nada. Só se você quiser ouvir esse cara de uma forma que eu soubesse um homem. Só se você quiser fazer isso aqui? Agora, eu sempre vou falar que eu não sei se você ouvir pra uma coisa que eu não sei. Eu não sei se você não sei se você ouvir a essas pessoas, não sei se você ouvir a você, Não é que ou readers, não é que a gente tem que atratar, não é que a gente tem que atratar? Não é que a gente tem que atratar até atrás e ter que atratar? Isso mesmo é que você não recomenda que tenha de fato. A gente é só fazer o exemplo de Jesus. Não da Jesus que ela seja handsante e não tem qual a sua часть, mas a gente tem que lembrou de Deus, simplesmente levindo a religião. Mas ainda não tem que lembrar de Deus que ela seja growing. E assim, nos vemos que o Senhor nos mantém. Isso significa o Senhor. É o Senhor. Bom, eu estava dizendo que eles não estão dizendo que eles não querem ouvir. Não está dizendo que eles olhem. Isso é o Senhor. Você é o Senhor. e isso é bem como falar, mas não é uma espécie nela, não é um caso, não é uma espécie nela e de pouco a partir deIntense. claro que ele também não pode alunir ele ainda se resumir comu. Você sabe que a gente já fazia isso mesmo. Agora você já fazia isso também, para você que se você quiser me ajudar, você já sabe que não pode me ajudar você. Mas pessoalmente até agora, tem um tipo de repórção. Não seria contra ele, mas dinheiro que você tem que a gente tem que precisar. Você vê que é uma pessoa que você quer fazer aquilo que você faz? É isso aí? É isso aí? Não é isso aí? Apesar é a palavra, não é o que eu vou fazer? 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 Isso é o que eu vou fazer? Então, vamos agora. Naquela época, Essa pessoa, hoje, algumas pessoas não se�� assim osandona, e transforma a criança, e transforma em uma obra de atendimento, se transforma em um movimento, elas estão se tornando, mas não está vivenida. Então, essa coisa é simplesmente não ver a pena e não se diga. Então, costura não corrigir os péssos. Mas hoje, meus Mike, fora das imagens, Ele se envia de uma primordia em uma espécie de sessão. Ele se envia de uma espécie de sessão. Ele se envia de sessão, a outra espécie. Ele se envia de sessão. Ele se envia de sessão. Ele se envia de sessão e se despeguei na peça. Ai, ai. Então, a gente não está vendo? Está tudo bem? Você não está esperando? Então, você sabe quando você fala assim? Você fala, se eu me perguntasse como eu e eu? Você perguntasse como eu, eu acho que está incompreendo. Porque a primeira coisa, a nenhuma coisa não é importante. Você não precisa se comprevendo. Se comprevendo, você não se compreendo. Quando você não funciona com a minha maioria, eu falo. Você poderá deixar o fim de comprar e você deve descoberar. Você deve ser descoberto de uma pessoa. Não podemos nos dar um pouco a pessoa. Não comem nada assim. Então, janela, não é assim? Mas se nos veja a pessoa não precisa ser bem, mas não importa o sinal. Mas tem a manhã de verão, as a menina, não pode ser bem o sinal. O som são de plantas? Aí quando eu lembro, eu estou a fórum doibu, eu estou a fã de gesso, eu estou a fã de gesso e eu estou a fã. Então, se você fizer a fã de gesso de gesso de gesso, eu vejo que só um Air Force é o fã de gesso de gesso. Bem, oi, se fizer a fã de gesso, ele vai ter um jeito de gesso, em si matau bugamá e dão. Está ao fã de gesso de gesso de gesso que eu estou a fã. Este titular entender aquele dado talSilha river eu tenho certeza, antes que eu nessun sonho da igreja. E ainda eles estão numa linha para o torjo quantidade. Você consegue Speaking com a palavra do tempo. Não precisa treatments mas compar Jessica Confitoria. Não precisa ver alguém na área. A Bridge, C Tre Isso, Então, o que é que é o que é, o que é? É que é o que é que é que é o que é? Na verdade, é a mulher sem ser difícil, Sim, eu faço em você mesmo, em mim, você continua a falar? Eu posso dizer que o filho está sem touxinha. Eu vou dizer que a Catalina, isso é um homem que dá para passar. Isso é o mesmo. O que eu lhe disse, eu estou presente na minha vida, uma é a pessoa que você fica grande. Então, uma vez queoreanam, essa espalha é 就是 morro, Deus abençoe, Deus abençoe, um que vencer nas cunha, eu não preciso dizer que vencer. Para este momento, o que Deus abençoe para salvar seus pecados, em uma das tareas de Águas dicas para salvar seus pecados, Ele se soluciona com Deus abençoe. Oh, é aquilo que tem processo de exceção. Se o tempo que Jesus abençoe a santa, embora só você abençoe o tempo, Você sabe que isso parece como está業 em carnalmente. Isso parece que você não sabe nada. Mas você tem algo que se apresenta lá no quê? Você tem algo que se apresenta lá no meu negócio. Mas, você tem algo que fosse ter cínico. Você tem algo que fosse ter cínico? Você tem algo que você tem que fazer? Você precisa do que você, tem algo que você tem que fazer... Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu vou te contar. Não há nada, não há nada pra você. A pessoa não há nada. A pessoa se vai embora, a pessoa se vai embora, Ele ainda está indo para você. Ele ainda não vai me levar. Mas, hoje, não vamos a fazer. Ele quer dizer, Ele tem sido muito grande. Ele disse que, E tem uma palavra que Jesus disse que Jesus até demorar, Jesus disse a preso em Portugal e Jesus disse, quem não fazia o Senhor, ele não fazia o Senhor, o Senhor nos faziam o Senhor. quem não fazia o Senhor, eles não precisam fazer assim, E aí, fala comigo, não é só eえるas? Os irmãos e líderes não estão errando em vida da vida. Os irmãos e líderes não estão errando em vida. Os irmãos não estão errando em vida mal. Aqueles não têm todo o meu? Você tem que se sentir mal ne Nokia. Você tem que ficaria independente de Deus. Você está vendo que todos os irmãos e líderes. Os irmãos e líderes tem ainda mais que você está em vida. Eu estou olhando para o meu avô. A luta é muito grande. Se você não me envolve, não me envolve, não me envolve, não me envolve, não me envolve. Não me envolve. Eu não me envolve. Os meus meus amigos, eu, não me envolve. Eu vou te dizer, ele não me envolve. Ele diz que eu envolve você, me envolve... Não é o fim se que o time de ato厨, porque o time de ato厨, não é o fim? Alguns dizem que o ato厨, que ele dizia nunca de ato厨, mas ele é tão bem que se a gente não testa, criaram pessoas aeter e se transformaram a social énerg clichês. Eu conto, o texto é o texto dos Reino-Fivecos e o texto do fundo. Diga, não podemos ir comer isso comigo, mas também não podemos ir comer. Se você achar meu chair de Deus, não acreditar que não precisar? Hasta que Deus mantemos sempre à Deus. Nós não grámos aman Ohandine ressentir a reencontrar no Senhor Deus de Deus. Deixe logos celebrados para o Senhor Jesus vivendo dentro do Senhor mesmo? Agora Tekν emptiness do Senhor. Se manifestar o Senhor ainda estiver 허ым, e told que não mantém a reencontrar no Senhor Deus do Senhor? Eu não sei da tua vida, eu não sei. Por que eu digo a jídu? Porque jídu é o tristeza, o tristeza. Porque jídu é o tipo de Jesus. A jídu é o homem em jídu. A jídu se jídu em jídu. Quem não diz o homem em jídu? Ele diz o homem em jídu. Se você não fala em que não é? Se vêベ towels. Dizemos com todo o emission. O emission dounku corrupto não é isso sim, não é pessoalmente você desejar 영 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 영. Mas se ele cesar o primeiro é Que ele não tem ... Se lhe dar o mau poder de dentro, Untouyu que toda gente deve dar conta de umolie ou de ninguém ou até o imagination. Ou de um espaço passar falar apenas antes da钟 scor passage. Se que a gente ver Aиб fulfill é muito doloroso. E os podermos vão ao finalizar. Que a gente vai funcionando. Então, o nosso poder é muito grande, o nosso poder é muito grande, mas hoje, o nosso poder é muito maior. Então, quando ele viu esse tipo de coisa, ele não está vendo. Então, ele disse que ele disse, Isso é o que eu quero dizer. Se ap gripe, tudo para que o universo do seu ensino e o nosso ensino no caso sequer foi a partir do ano, só vê que os dois testos奇怪. A coisa do seu ensino não é um ensino, por que um riso, um bom de professor, um problema do aVERA, um engraçado, um pro CIO. Eu sei que o tempo não vai acontecer. E com a luz da viação do que ele estava tendo. Então, ele tem um fogo a gente na frente. Ah, eles não estãouseumando, mas não estão se juntando. Mas eles não abordaram isso. E como é o que é? Bígues, eles não estão dizendo, porque eles não estão vendo. Bígues tá justificando, já disse que isso foi mesmo, num que chancelou, numa história de mettre em limpação. Bígues não é que você disse que foi o primeiro dia, mas que você fez com um homem. Então, se compreender, isso que não é cada palavra. Então, o problema é que... O almoço, e o almoço acabamento dela? Não tem o problema, mas não é sensual. Então, é isso que não está emendado. Como é que emendado, Então, a gente vê como como se organizar esse tipo de invenção e isso é um momento. A gente vê que isso é um momento, não é isso mesmo, então, naquele dia foi uma espécie. Mas isso é um momento que a gente não tem. Mas é o momento que a gente vê, é o momento que a gente vê que a gente vê. Não é um momento que é um momento, é um momento que está tudo bem, é um momento que você vê. Eu me disse que é um momento que você vê. Agora lá em nosso exército, o exército foi nosso exército. O que é que é desde a parte da Igreja da Igreja, desde o Igreja da Igreja. O que é que é o meu nome do que reconhecer, é que é que daqui de Deus, essa história é o mesmo modo. Esse detalhe peninsula é irrevocável pelo mundo, não é que nós Lançamos nos céus, eu adoro, eu acho que não vou fazer essa coisa. Então, eu acho que é esse dia que eu vou fazer isso. Não é isso. É de que quando o início do início, até o início do início daquela época. Naquele dia, o que o senhor disse? Quando o início do 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 início. Não se lembra de um homem chamado de um homem. Ele é um homem que se lembra. O que fala com os senhores, é um homem que se lembra. Esse homem é um homem que não é uma desculpção. É um homem que se lembra. Um homem que se lembra. Os senhores não podem guardar os senhores. Mas no dia em dia, não é um dia. Mas no dia em dia, é o dia em dia, que é o dia em dia. E é o dia em dia. E aí, eu vou falar um dia. A primeira coisa, é a primeira coisa que eu digo, que é a primeira coisa que eu vou dizer é que Jesus fez com Deus, já se tornou a sua vida. Ele já se tornou com ele. Ele já se tornou com ele. De todo, o que sim desde associação da terra ou de venta e a outra tem, o que é Amar para oração da terra ou de amor? O que é Amar e o amor? O que é Amar que em Sônia, artístico de Aéreo em Diasa, é 4 que, é Amar que Foramão, é Sao, é São Pai e o amor. O que associação das cidadãos da terra ou não, em vender pra eles. Eles podem felez sair das didremas de responsabilização Bom, o emprego não temende isso. Ele não tem verdadeiramente. Todos os outros comuns devem 적erem. Nesse dia diz que lorsqu'il está sozinha, só apenas, ele vou falar sobre isso! Agora, quando luta isso, o emprego é a trying sitting de назыв Robinson Enrim, Então, você sabe o que o que ele conhece, e seres teus ainda não conseguiu. De maneira que Deus, você fez isso assim de ter na vida, para Jesus, para que ele conhece a ig Heil. A igreja foi um tempo de quem? A igreja foi um tempo em ex-viem. A igreja foi um tempo em torno de quem está. A igreja foi um tempo para você, mas ainda não tem que никак. Agora, a igreja foi um texto de um texto de Deus, agora ele não tem cassou, o texto de Deus. A igreja foi um texto de Deus. Vizão 33, lá fora, Vizão, 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 Vizão. Hadamu, alyou que o diabo tem 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 que que o diabo tem que o diabo tem. Este tipo, era importante que é muito o diabo tem que o diabo tem que, o e o o e o e o e o Então, o senhor não é tudo certo. Бог viveu, que o conheci Deus! E ele foi muito feita, e foi feita! Ele foi um sonho de nada! Aqui em frente, um dos anos de Deus, ele foi um sonho de Deus. Ele foi um sonho de Deus. E ele fez esse sonho, ele devido naquele sonho de Deus. E vem aí, ele recebeu, ele recebeu um sonho de Deus, Ele é um sonho de Deus. Eles são pessoas que estão fazendo isso. Ele já estava lá do meu sonho do Senhor. Você viu que hoje a gente tem um filho de Jesus? Isso significa que ele já está sendo um filho de Jesus. Somos do Jesus do juízo, e o outro é o filho de Jesus. Ele já estava sendo um filho de Jesus de Jesus. Ele já estava apressando hoje. Então, quem for é a vida de Jesus? Não é o filho de Jesus. E el monoteo que não é exemplo para não Donkey, 避 Glück sempre se ocupa porta, e de um grande Fermante para não conhecerás Mas o Messias que Deus te envolve na identification, não é o normal de Jesus, 270cm que você entbat, Não é isso que Deus te envolve. Eu nessa universidade, uns charts realtà nos dizem que você não tenhaventado sacrifice prazer酒ド pede, Echever após foolish�를 àsidentes para você, São applys para dar na possibilidade de um ceil profundo para aabile personalidade na moralidade do 1968. Eu quero saber passar a propos сんです, ましょう pequena gente que você conhece nesse momento, que você encerdita sempre vai nessa memoria Então, do outro lado, do outro lado, que eu vou falar sobre o Senhor, o Senhor Jesus Cristo te brilhar! Então, todos os meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos tornei em uma Igreja, é a segunda coisa? Então, aqui estamos no final do Senhor, não tem que sermos, eu vou falar sobre o Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo, a tirar-se de um tempo, é um pouco em breve. Então, Então, a gente se diz que em casa está relacionada com a igreja. Vamos ver a más parte desse vídeo. Os igrejos sonidos são igrejas. Os igrejos são igrejas, os igrejas são igrejas. Os igrejos são igrejas, os igrejas são igrejas. Amém! Amém!